O Senhor se recebe, pode estar aqui, esperando a nossa alegria, e a presidão glória, e honra, e o petinho, e de todo o louvor. O Senhor se recebe, pode estar aqui, esperando a nossa alegria, e honra, 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 e honra. O Senhor se recebe, pode estar aqui, esperando a nossa alegria, e honra, e honra, e honra, e honra. O verso que eu adoro a vocês, a nossa alegria, 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 para que veja, o Senhor, e o outro, a nossa alegria, sempre a mão aleluia ele disse dá um tempo eu sou baiano eu sou baiano eu sou baiano eu sou imótaio já é eu sou baiano baiano eu sou imótaio descansado dá um tempo essa palavra não tem ela aparece dentro da Bíblia Sagrada 365 vezes proferida por algum homem ou uma mulher que foi escolhida por Deus é bem fato verdade senhores que esse texto bíblico que nós lemos nesta noite aqui esse texto está inserido dentro de um contexto histórico que vai falar de afronta vai falar de perseguição vai falar de amnássia olha cá é bem de fato verdade que na era de 849 anos antes de Cristo quando o filho de Acabe jurando ele passa a ser rei de Israel e muito especialmente na capital de São Maria a Bíblia diz que o seu venado foi por diversas vezes ameaçado ou perseguido pela nação inimiga de Israel é bem de fato senhoras e senhores que nessa época que surgiu esse texto a nação inimiga que estava perseguindo a nação de Israel foi a nação da Síria a nação da Síria nesse período estava sendo liberada estava sendo comandada pelo homem chamado Beatá de Segundo Beatá de Segundo ora estava adotado dentro do seu coração de uma grande ira de uma grande inveja e Beatá de Segundo de fato de verdade ele queria enfatir a cidade de São Maria e tomar aquilo que era por direito da nação de Israel Beatá de Segundo querer enfatir a cidade de São Maria e arrancar aquilo que era por direito de Israel a Bíblia diz que Beatá de possa ter que a cidade de São Maria era uma cidade conhecida pelos seus muros altos pelas suas fortalezas pelos seus sentinela ele por diversas vezes ele fez pranos e a vida entrou pranos falidos maléfico para tentar enfatir a cidade para tentar arrancar aquilo que era por direito da nação de Israel a Bíblia diz que por diversas vezes ele fez pranos aqui dentro de um projetos malignos mas o texto pode dizer que por diversas vezes verdade foi custada verdade que os seus pranos custaram por que pregador diz o texto que do outro lado em Dotã cidade esta que segundo a zootrafia bíblica é equivalente a 6 km de São Aino do outro lá em Dotã havia um nome por nome Eliseu que no original significa Deus Salmo o profeta Eliseu sabia de tudo o que estava acontecendo do outro lado da cidade então o texto vai dizer que nessa feita verdade tinha os seus pranos custaram verdade tinha os seus pranos aliquinar por que porque Eliseu falava tudo ao rei de Israel é aqui que eu entendo que quando Beatade vê que os seus pranos estavam custaram os seus pranos estavam aliquinados diz o texto que ele vai fazer uma reunião com seus oficiais e nessa reunião ele vai fazer uma pergunta dizendo quem é contra mim e a favor do rei de Israel a bíblia diz que vai levantar um na reunião e vai dizer ó rei ninguém é contra o senhor e a favor do rei de Israel mas existe uma imortem que sabe tudo que tu pensa sabe tudo que tu fala no leio que tu morra o oficial aqui está dando testemunha do deus de Israel porque na ótica humana Eliseu não sabia nada na ótica humana Eliseu não sabia o que estava acontecendo e nem o povo sabia que o rei estava pensando na sua cama então ele estava tendo testemunha do deus de Israel dizendo o deus de Israel é um deus omissante o deus de Israel é um deus omissante e o sobrista Davi vai entender muito bem isso no salmo 538 vai dizer o senhor me sonda o senhor me conhece o senhor sabe o meu encar o meu levantar o meu coração e para onde eu fugirei do teu espírito se eu subir o céu o senhor está se eu descendo as vastas da terra o senhor está parece que eu vejo Deus se apresentando a Jeremias no capítulo número 1 verso número 5 dizendo antes que fosse eu te conheci antes que fosse gerar eu saísse do bife eu te santifiquei e te peguei a nação por profeta entenda aqui parece que eu vejo Deus se apresentando na pessoa de Isaías no capítulo 43 no verso número 3 dizendo antes que houvesse tira eu sou e ninguém pode escapar das minhas mãos operando eu quem me impedirá até o meu ficeiro eu sou Deus adiciente eu sou Deus diante diante do seu atravessado aqui detacamos contra a tua família contra a tua casa contra o teu negócio contra o teu ministério eu vou se manifestar para liberar a tua vida na minha minha morte eu sou eu sou onisciente se me ajudasse com o sonzinho Deus é onisciente aquela Deus se manifestando com Deus de onisciente sabe o que Deus está falando ao meu coração nesta noite Deus está dizendo eu te trouxe aqui meu filho para dizer a muitas pessoas que estão aqui que ele é onisciente ele está vindo o seu vale ele está contemplando quando você está andando no deserto ele está vindo o vale que você está passando é por isso que ele está vindo ele está dizendo por amor a tua vida eu domino manifestar para te dar vitória Deus eu eu vou falar ainda que eu não volte mas aqui eu vou falar Deus é onisciente mas tem pessoas que caram uma etnologia que Deus é se imprimir o teu no trono e não onisciente Deus é onisciente e Deus está dizendo eu vejo a lua onde você anda eu vejo o que você fala com a ponta eu vejo que quando você está reunido quando ela quando eu li o que você fala o que você anda o que você anda eu vejo Deus está vindo os saques Deus está vindo o professe Deus está vindo Deus abre Deus está vindo você na escola no trabalho aonde você anda ativendo ele é onisciente eu lembro de uma certa pessoa amigo meu pregador eu vejo aleluia ele pregador de o aguentar fazer uma saia então ele estava pregando um certo começo acabando e pregando o começo gostou de uma jovem estava em meu caminho modelo acostumado a fazer a prática e dizer ninguém está vivendo o pastor professor de teologia estava indo para a sua casa quando o carro quebrou perto do hotel ele estava louco doando quebrou perto do hotel ele não entendeu o mistério ele tentou pegar pegar e nada e quando ele olhou para a porta do hotel estava entrando o rapaz a igreja dele pregador com a jovem casal ele estava entrando aí eu só no coração dele eu te pus aqui meu Deus ele disse o pastor é o pastor eu estava caindo eu estava caindo pensando que o homem não podia ver eu disse que na realidade o homem não pode ver mas o Deus da igreja É o desejante! A gente não vai que eu cheguei Eu não sei o que é o desejante Eu nunca vi essa ideia que eu me gostava Deus está vendo A tua situação Deus está vendo O teu problema É o desejante É o desejante Glória E a tarde entendida Que é o desejante que revelaram Não Era o Deus de Eliseu Então o texto vai dizer Que a idologia dele era Eliseu Mandou o exército Para tentar pegar Eliseu Cercou a cidade E cercando a cidade A Bíblia diz que o moço de Eliseu Vai acordar pela mulher E vai minha cidade cercada E ele vai dizer Meu Senhor A cidade está cercada O que faremos Eliseu vai dar uma resposta a Eliseu E não tem-las Aqui eu entendo E vejo nosso tipo de crente O crente que tem intimidade com Deus E o crente que não tem Quem tem intimidade com Deus A primeira luta que vem A primeira coisa que ele faz É sentar na cadeira Entregar a carteirinha do departamento Ou seja Quem tem intimidade com Deus Pode cantar e pregar Mas como vem uma prova A primeira coisa que eu disse Eu não quero mais cantar 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 Quando eu disse A mãe O que ela ense tende a escengar O que admira A mãe O jogador E aí, eu me lembro que nessa frente eu passei um carro, nós estávamos na casa do solo, desempregado, logo no princípio, que eu vim aqui para a Bahia, para o Rio de Janeiro, da Bahia para o Rio, minha esposa estava desempregada, eu desempregava, eu não andava com tudo da mina, me tocou com o negócio, eu andava com o sapato, eu não rascava, cara, meia de um pé, meia de outro, partando pro homem, eu lembro que nessa frente eu sou, lá em casa não tinha nada, metia, nós fazíamos a agração de mulher e metia, nós comia crime de mente com a noite, ou senão jaca, que tinha um pé de jaca, não tinha nada, mas uma coisa escrita, vitória, parou perto da nossa casa, e disse aí, nós trouxemos mais de cinco, seis da massa, eu disse mais de cinco, seis da massa, que sim, e agora a sua pessoa, e trouxemos uma carta também, essa carta para o Espírito, e essa carta não é para o Senhor, essa carta eu posso testar o espaço que está no barco, eu peguei a carta, e disse, filha, aqui está a carta, é para você, meu filho, ela começou a ler a carta, a ler a carta, primeiro ela entendendo isso, olha, quem foi que mandou, foi da igreja, não, foi pastor, não, foi fundital, não, e quem foi, ela disse, ele disse, ler a carta, ela começou a ler a carta, e embaixo da carta, estava escrito assim, eu desci, eu desci, eu desci, ela entendeu, eu desci, eu desci, eu desci, eu desci hoje, eu desci hoje, eu desci hoje, aí ela disse, olha, agora, foi para a parte de mim, com uma pasta, parece que eu empresário, ele disse, para acompanhar, essa sexta, essa sexta, e disse para mim, eu desci, parabéns para aquele casal, quem foi que desceu, quem foi, eu desci, hoje trabalha na moral, tem meu apartamento próprio, a minha esposa me trabalha, parece que eu, mas eu não tenho muito bem, porque ele desceu, ele disse, eu contentei, a tua visão, me desci, eu não te amo, eu verdadeiramente, sabe que meus amigos, sim, nessa noite, que dormiu em 2017, e a sua esposa me respondeu, eu não tenho muito bem, mas eu não tenho muito bem, eu não tenho muito bem, eu não tenho muito bem, mas eu não tenho muito bem, Eu não fico com essa cara me olhando Eu não sou ninguém que eu tenho um sotaque Mas levanta a mão atrás Chega profeta, alma de profeta E a gente amou Deus avisou que eu sou criança E de repente hoje De repente você está adorando aqui Deus abriu de fim da tua casa De repente você está adorando aqui A porta está abrindo De repente você está adorando aqui Meu filho está se comendo De repente você está adorando aqui Meu pai está se comendo De repente você está adorando aqui Deus abriu de fim da tua casa Deus abriu de fim da tua casa Ele vai ser de Deus Deus abriu de fim da tua casa Oxe, oxe, oxe Amor em essa morte Amor em essa morte Amor em paz do mar 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 Aleluia! 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 Deus se manifestando, como Deus que ainda responde, Deus se manifestando, como Deus ainda que responde, o tema da campanha é, a multiplicação do assento da viúva, o capítulo número 4, esse texto vai tratar-nos aqui, o capítulo número 4, o tema da campanha, vai falar de um profeta que está em evidência, e de uma mulher amônima, mas, porém, esposa de um profeta que faleceu, a Bíblia diz que ela estava passando por um momento difícil, era uma situação caótica e crítica, a Bíblia diz que o seu marido, o provedor, morreu, a segurança financeira, morreu, o seu marido, que era um sustentor da casa, morreu, e deixou-se um ativo, e o pobre alô estava batendo na sua porta, e tentando arrancar, aquilo que era belo, que era o seu doce filho, o pobre alô aqui, tipifica a pessoa de Satanás, Satanás, ele tenta pegar o crente, quando o crente está passando por um momento vulnerável, quando o crente está passando por um momento venorável, ou seja, de fraqueza, quando o crente está passando por um momento difícil, ele está batendo na porta, eu vou pegar aquilo que é meu, aquilo que é teu, eu vou arrancar, e essa mulher, com essa situação, ela vai reagir, ela vai reagir, porque venador, ela vai sair de casa, de um momento de situação de crítica, de caótica, período difícil, vai sair de casa, e vai na direção do profeta, ela vai reagir, é aqui que eu entendo, que a situação, só vai ser virada, mudada, quando você reagir, porque tem pessoa, que a situação está difícil, o marido está se inclinando para outras coisas, a mulher está se inclinando, o que se enfrenta, está batendo, ela está lá parada, ele está lá parada, não quer reagir, está esperando do pastor, do dirigente, mas Deus está dizendo, eu quero a atitude sua, reage, eu quero que você reaja, saia desse povo, saia desse povo, saia desse povo, e reaja, reaja, reaja. a banda foi assistindo ela, anda saindo, anda reaixindo, como é que ela reaixindo, anda subindo ao tempo, lá vai anda subindo ao tempo, e tem linda a correndo, baixindo, para o perseguidor e a subir juntamente contigo no tempo, tem gente aqui que não aguentava não, tem gente aqui que se perseguir, pisar em meu carro, eu botava na cadeia, meu O que é isso? 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 eu lembro que eu me converti com um tiro na coluna, eu disse minha vó não vou andar mais, aí minha vó disse, vai andar sim, aqui uma reunião, todo mundo orando, e eu sentado na cadeira de roda, banho fechado, a minha vó de 89 anos vai se aproximar de mim, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, vai orar, vai dizer, Deus vai te levantar hoje, pegou na minha mão e disse, levanta, levanta em nome de Jesus, a bola que estava na coluna começou a queimar, queimar, o buraco aqui, começou a queimar, para aqui, ela apertou e disse o projeto vai sair agora, o projeto saiu da mulher, ela pegou na minha mão e disse levanta, eu levantei na cadeira, hoje tenho mais de 20 anos, eu vivo na presença de Deus, uma obra só naima, eu falo, a menção vai, eu não sou a louca, eu falo, levanta em nome de Jesus, eu vou te levantar, Deus está dizendo, eu vou manifestar, eu não desque responde, na tua vida, na tua vida, na tua vida, Deus pode dizer hoje, que ele seu vai orar, Deus vai responder, e assim vai contemplar vai contemplar o que o pregador? vai contemplar carros e cavalos aquele avião se manifestando e dizendo eu sou Deus que guarda salvo de número 34 verso 7 o anjo do Senhor que o morreu naquele que tem e ele praticou do mal salvo de número 31 verso 1 a seguir meu carinho do lado é rio à tua direita mas tu não será atingido porque eu estou dentro da ordem dos anjos para te guardar e te livrar de todo meu carinho do lado é rio à tua direita mas tu não será atingido eu vou inventar algo da parte de Deus aqui nessa noite tem jovens aqui tem ministério aqui que ainda não caiu porque você não é bonito porque você não é bonito você ainda não soubeu porque Deus está te guardando Deus está te guardando tem a sua natureza mesmo que é descedido porque Deus está te guardando 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 iry isso João está te guardando Foge dele, foge dela, José. Foge dela, José. Mas não é gata. Gata também ruim. Mas não é gato. Foge da merda. Foge da merda. Foge da merda. Foge, foge. Glória. Aleluia. 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 A gente já não tem nadacio. Se querendo a cara, não é gato. Imi, que tá errado. Imi, que tá grava. Bando o suteio no sul. Que tá passando na igreja toda. Hoje tem... Hoje tem a sede. Na gata. Imi, que tá lá, Máli. Foge mais forte. Foge, vigia. Foge. Porque Deus está bem, eu escape, eu escape Deus pode ser que Ele vai orar e Ele vai guardar Mostre porque Deus está bem buscar Deus ainda guarda E a Bíblia diz que Ele vai orar Ele vai ter uma missão e Deus vai guardar E diz o texto que o sino vai descer Para tentar pegar o céu O céu vai orar, pensa, e Deus vai secar os sinos Deus vai secar os sinos Você está me entendendo aqui, Senhor? É Deus dizendo que eu estou no controle Eu ainda serve inimigos E Deus está me falando nesta noite Que está seagando os inimigos da franca Porque a Bíblia está me preparada Quem está te desesperará Porque Deus está sem medo Ele está me sentindo que eu não ia te pegar Porque Deus está sem medo E depois entra na porta e fecha O milagre só aconteceu porque ela tinha um bom relacionamento Tinha aliança com o serviço Deus está dizendo que só vai ter milagre na tua casa Quando você tem um bom relacionamento Porque tem crítica de violência Só é um milagre aqui na casa Mas quando está fora é orgulhoso Quando está fora Deus sai para mim Deus sai para mim orgulhoso Eu sou um pato Aqui dentro de casa Na casa de Nelson São índios Mas lá fora é orgulhoso O ímpio está passando Está virando a cara O discípulo está falando jedem é hereto e tudo te amo Acompanhe ele Mas do que está dizendo que o tom Progresso na ventre Progresso na ventre Sobre uma chamada E riá Pura um bom relacionamento Façam de ouço o 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